A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, hoje é 23 de abril de 2022, sábado, já estamos aqui já no final da tarde, é 5 horas, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Gênesis, capítulo 18, 25, que nos diz assim, Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Então veja bem, meus amados irmãos, nós vemos aqui, nessa explanação de Gênesis, capítulo 18, versículo 25, aqui nós já estamos falando de um atributo de Deus, é a justiça, Deus ele é justo, é um dos atributos que Deus tem, Deus ele é justo, Deus ele jamais, jamais ele vai praticar injustiça, jamais ele vai praticar injustiça, jamais Deus vai enviar juízos sobre a terra com o ímpio e o justo junto, jamais Deus faria isso, jamais Deus faria, a própria Bíblia, ela se interpreta, a Bíblia, ela mesmo se interpreta, nós não podemos interpretar a Bíblia com o nosso bel prazer, com o que você acha, não, eu acho que é assim, o outro eu acho que é assim, isso é um dos motivos que tem várias religiões hoje, várias denominações, porque o pastor da igreja vai, não, eu acho que é assim, o outro pastor, não, eu acho que é assim, por isso que tem muitas heresias hoje no seio, no seio, no seio da igreja, porque a Bíblia é a verdade, mas os pastores, os falsos mestres, por não concordar com a Bíblia, eles querem, eles querem interpretar a Bíblia a seu bel prazer, a seu bel prazer e está caindo indiscreto a palavra de Deus, então meus amados, nós temos que ficar com a Bíblia, nós temos que ficar com a Bíblia, então Deus, ele jamais vai enviar juízo sobre a terra com o ímpio e o justo junto, jamais Deus faria isso, nós temos aqui, nós temos aqui um exemplo muito grande, né, nós temos aqui um exemplo muito grande, né, veja aqui o que que diz em Gênesis 19, 15, que diz assim, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade, está vendo aqui meus amados irmãos, na injustiça dessa cidade, nós temos que deixar a Bíblia interpretar, não interpretar do jeito que você acha que tem que interpretar a Bíblia, a Bíblia, nós temos que fazer uma hermenêutica da Bíblia, nós temos que fazer uma Gênesis, nós temos que deixar a Bíblia falar por ela mesmo, não achar o que nós, não, eu acho que é assim, o outro acho que é assim, por isso que tem muitas heresias aí, muitas religiões, muitas denominações, né, é Assembleia de Deus, é Ministério do ANAP, é Ministério do Sei das Quantas, você entendeu, é Adventismo, é Testemunho de Deus, é muita heresia, por eles, por esses caras não concordarem com o que a Bíblia fala, eles vão e abram a religião, por falar, não, eu acho que é desse jeito, a Bíblia está errada, eu acho que é desse jeito, por isso meus amados, nós temos que ficar com a Bíblia, a Bíblia, Deus nos deixou ela escrita, para nós meditar, a Bíblia é a verdade, as religiões são heresias, são mentiras, nós temos que ficar com a Bíblia, e hoje no seio da igreja tem muita heresia, como esses pós-tribulacionismo, a doutrina satânica, homens enviados por Satanás pregando heresias, na época do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo, já tinha esses falsos mestres, esses heresias, esses heresias, esses heresias, tanto é, quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos testemunicenses, falando tudo para os testemunicenses, como que ia acontecer, tudo como que ia acontecer, aí foi um enviado do Satanás lá, enviou, escreveu uma carta para os testemunicenses, assinou dizendo que era Paulo, e mandou para os testemunicenses, falando que a tribulação que os testemunicenses estavam passando, é porque eles tinham perdido o arrebatamento, e eles tinham caído no período de angústia, porque eles perderam o arrebatamento, o arrebatamento já tinha acontecido, é o que nós estamos vendo hoje, é muita heresia, um pastor, um pastor falar que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso é uma heresia muito grande, isso é vilipendiar a palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo vilipendiada de várias formas, por esses falsos hereges, mas Timóteo, o jovem Timóteo nos alertou disso, que nos últimos dias, haveria esses falsos mestres, haveria esses falsos mestres, é muita heresia, é muita heresia, então, por as pessoas não lerem a escritura, não meditar na palavra de Deus, estão caindo na mão desses hereges, e vão conduzir ao inferno, porque esses hereges, não é nada mais que ministros, são ministros de satanás, são ministros de satanás, introduzidos dentro da igreja, e levando heresia, para conduzir, para conduzir as pessoas neófitas, à grande tribulação, porque satanás sabe, que quando chegar o período tribulacional, vai ser um período muito terrível, Mateus 24, 21, Mateus 24, 21 fala, que jamais haverá dias como esse, o período tribulacional, por isso que satanás quer enganar, quer enganar esses neófitos, e jogar eles na grande tribulação, que lá ele vai tratar com eles, então nós temos que ficar com a palavra, meus amados irmãos, nós temos que ver, que Deus é um Deus reto, porque ele age de, ele age sempre com a sua absoluta conformidade, e com a sua santa natureza e vontade, Deus ele é justo, ele é santo, ele vai agir de acordo com a natureza dele, não com a nossa natureza, entendeu meus amados irmãos, nesse atributo, nesse atributo de Deus, que é a justiça, vemos revelado o seu ódio, contra o pecado, a sua indignação contra o pecado, Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado, e ele vai, por ele ser um juiz justo, ele vai corrigir, hoje a pessoa, hoje a pessoa, ela tem um livre-arbítrio, ela pode fazer o que ela quiser, Deus meu amado irmão, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, ele vai deixar você, se você escolher, eu falo, não, eu não quero, eu não quero seguir a palavra de Deus, eu acho que não é assim, eu vou seguir da minha forma, você pode seguir, você pode seguir, Deus, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, mas só que meu amado irmão, quando você descer a sepultura, quando você descer a sepultura no erro, você vai ver quem é o Deus do céu, a palavra do Senhor é muito bem clara, aquilo que diz lá em Lucas 16, o Senhor diz ali da parábola do Rick e do Lazo, mas aquilo ali, a epígrafe do texto está dizendo que é a parábola, mas na realidade aquilo ali não é a parábola, porque a parábola, as parábolas que Jesus contou, nenhuma citou o nome, e ali em Lucas 16, ele citou o nome do Rick e do Lazo, veja bem meus amados irmãos, o rico, ele viveu da forma que ele queria viver, Deus não interferiu na vida do rico, deixou ele viver, ele escolheu viver daquela maneira, ele deixou viver, e aquele rico, ele conhecia a palavra de Deus, porque naquela época já tinha, já tinha o pretateu, já tinha os profetas, mas ele falou assim, eu creio que ele pensou assim, não, eu não vou viver dessa forma, eu vou viver da forma que eu acho, e ele viveu da forma que ele achou, e Lázaro não, Lázaro não, falando eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou viver da forma que Deus está me dizendo na sua palavra para me viver, então o rico quando ele morreu, ele morreu, ele foi sepultado, e Lázaro quando morreu, os anjos vieram buscar a alma dele, nós vejamos bem, que quando diz ali que o rico, o Lázaro, se o Lázaro, os anjos do céu, veio buscar a alma dele, então o texto ali do rico, ele está subentendido, o texto do rico está subentendido, se Lázaro quando morreu, os anjos do Senhor, veio buscar a alma dele, então o rico quando ele morreu, os demônios vieram buscar a alma dele, meu amado e minha amada irmã, você pode viver da forma que você quiser viver, Deus não vai interferir, Deus não vai, porque Deus te deu o livre-arbítrio, ele não vai interferir na sua vida, mas a hora que você fechar os olhos, na hora que você descer a sepultura, você vai ver quem é o Deus do céu, aí a conversa é diferente, quando fechar os olhos, você vai ganhar a eternidade na hora, você vai ganhar a eternidade na hora, então nós temos que ficar com a palavra de Deus, nós não podemos ficar com heresia, o Senhor diz na sua palavra, que um dos maiores sinales da volta dele é apostasia, e nós estamos vivendo uma escuridão muito grande de apostasia, meus amados, eu desço essa mensagem, para refletir, e fique na...